A nossa equipe foi até Angulo, que fica a 50 km de Maringá, para acompanhar uma iniciativa da Imater, que deve ser estendida para todo o Estado. É um encontro técnico ao pé da letra, ou melhor, ao pé de manga. O pé de manga cedeu a sombra perfeita para ser sala de aula. Ao ar livre, no ambiente deles, produtores, técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos trocaram informações sobre o controle de pragas do milho safrinha. De forma natural, uma a uma, as perguntas surgiam como uma conversa, na calmaria do campo. Eu queria perguntar para o senhor, como nós vamos controlar os percevejos na nossa lavoura, que está muito elevada a população, o veneno não está funcionando, e o que o senhor respondesse para nós, o que nós fazemos? No bate-papo, cada dúvida era respondida pelo especialista. O manejo do percevejo já começa até antes de você plantar o milho, escolhendo um milho que cresça mais rápido, colocando nitrogênio antecipado, usando um tratamento de semente bem feito e pulverizações, se necessário, mais cedo possível. Um projeto semelhante a este já era realizado há três anos, mas abordava apenas o combate a pragas e doenças da soja. Este é o primeiro trabalho da EMATER que trata do milho safrinha e ensina na prática os produtores rurais. Na verdade é uma estratégia da extensão rural, no sentido de tirar o agricultor de dentro de uma sala, dentro de um salão e colocar ele no ambiente dele. Então aqui na sombra, debaixo de uma árvore ou no meio da lavoura, o agricultor fica mais à vontade para perguntar, para colocar as situações dele. E aí o bate-papo, a conversa, ela fica mais franca, mais aberta e o aprendizado acaba sendo maior também. Na região de Maringá, a área total de plantio é de 243 mil hectares. A produção esperada é de 1 milhão e 400 mil toneladas. E foi aqui que o projeto piloto deu início, nos municípios de Ângulo, São Jorge do Ivaí e Maringá. Ainda deve se estender por todo o Paraná na próxima safra. Até lá, o especialista já adianta algumas orientações para controlar as duas principais pragas do milho, o percevejo barriga verde e a lagarta do cartucho. O principal é que o produtor se desarme da ideia de que controlar pragas é saber escolher inseticida. Essa é a primeira coisa que ele tem que entender, que manejo de pragas envolve outras informações. O seu Jair é dono da propriedade onde ocorreu o giro técnico da Imater. Há 15 anos na lavoura, ele sabe da importância de aprender sempre e se atualizar para lidar com os desafios do campo. Hoje, o maior problema que enfrenta nos 300 alqueires de plantação é o controle das lagartas. As coisas mudam, as tecnologias vencem, se ultrapassam. As lagartas, se percebe, vão se adaptando àqueles, o mesmo de sempre. Então, sempre é importante estar mudando, com novas moléculas, novos combates, diferente um ano do outro. E, às vezes, você tem dificuldade um ano com um lagarto, outro ano com um percevejo e assim por diante. Cada talhão, às vezes, o mesmo talhão muda de um ano para o outro. Você tem que monitorar e ver o que está acontecendo. E, às vezes, você tem que monitorar e ver o que está acontecendo.